E boas pessoal sou o Windline Estamos aqui num episódio novo mas estou muito chateado com vocês Porque vos odeio Não estou a brincar mas vocês não deixaram nenhum nome Por isso vamos prosseguir a nossa aventura sem o nome para o PJ Olha ai pronto vai se chamar PJ Obrigado pessoal Pois é pessoal então vá agora uma apresentação assim decente né Estamos aqui e tal Portanto vamos lá explorar esta se... Pus aqui Ah pronto assim Onde é que estão os sapatos para correr A caixa tinha-me dado sapatos isto não tem sapatos Ah os sapatos estão aqui perto né Pera ai Está aqui uma coisa ativada Pera ai frame Deixa-me só ver aqui uma coisa Bem não sei o que se está a passar de facto Bem isto está tudo legado não sei porque pessoal mas... É estou a brincar Será que não está aqui ninguém? Uau não está aqui ninguém Hum... não está aqui nada Ok pessoal Ok pessoal esperem um pouco já vem Ok pessoal já está peço desculpa Houve aqui uns problemas pequenos Ah portanto nós agora vamos ver o que é que se passa aqui Então avózinho como é que é? Então Well now had coffee Da pois Cenouras Pokédex Data Ok pronto Agora o velhinho vai-me mostrar como é que se faz esta Este mambo né Pokébola e tal É consiga apanhar Pokémon Eu apanhei com a vida toda Olha obrigado pela televisão Ele deu uma televisão Não é das melhores Não é das melhores Mas... Mas... Agora vamos por aqui Uai olha o pane... Ai... Olá tigela Estás da Pokémon Liga? Forget para o WI Ok sim está bem Portanto ele está a dizer que... Está a perguntar se o nosso Pokémon ficou mais forte Eu era para lhe pregar uma chapada Mas como este jogo não promove a violência Eu devia ter evoluído mais o Pacho Man Phonix Pacho Tabo é... Ixi... O Pacho Tabo é fraco O Zed Ember... É... Não vou tirar assim grande coisa sinceramente... Ixi... Estou... Traumado Porquê que eu fui fazer isto? Oh... Porquê? My God... Pidgey was burned Bem... Queimaram o Pidgey Espera aí pessoal Deixa-me só ver aqui uma coisinha Ok pessoal já está bom Hum... Portanto agora vamos fazer fight Vamos usar o Ember outra vez Pacho usou o Ember Vamos usar o Tackle Ele está a hurt Ah eu vou matá-lo Espero eu Yes! Ixi... Ganha boa experiência Nível 8 Nível... Ai... Caraças... Cá está o meu maior inimigo Scratch... O Ember não lhe vai tirar nada Olha... Vou continuar a usar o Scratch Agora vou... Beg... Vou beber uma poção... Ah... Obrigado... Ainda bem que fui conversar com aquele estranho... Ok... 20 pontos... Guarda-vos o Tackle... Não... Não... Ah... Looked out... Tive sorte... Pfff... Por acaso tive sorte... Pokémon Liga Crawling... Sim... Ele está a dizer que a Liga de Pokémon tem treinadores muito fortes... Ah... Eu não vou por aqui porque tenho Pokémon com pouca vida... Hum... Uff... Fiz... Não houve... Não houve problemas nenhum aqui... Problemas nenhuns aqui... Vamos agora até ao Poké Centro... Eu não sei pessoal mas acho que isto de eu estar a usar o Speed Up... Pronto... Em certas partes acho que... Não vale a pena tipo estar a passar bué de tempo só por causa disto... Por isso eu vou usando isto... Ah... Ok... Penso que já podemos avançar... Eu vou só explorar aqui... Ah... Isto é o Gym... Eu... Eu mais tarde irei... Da... Isto... Uau... Isto foi rude... Portanto vamos lá ver se há alguma coisa aqui que o homem... Nicknames... Está bem... Nicknames... Não quero... Obrigado... Ok... Eu vou-me embora desta cidade que eu não curto... Rota número 2... Oi... Ai... Burro... Fui passar... Ai... Olha um Widow... Vá... Portanto vamos usar o Patch... Vamos usar já aqui um Scratch... Usei Scratch... Ei... Não me digas que ele vai-me pôr... Pois... Acho bem... Ok... Portanto estamos a nível 10... Hum... Eu mal e vou ir... Eu mal e vou ir para Charmellion... Charmellion... Vou... Irei logo começar... Já estamos na Viridian Forest agora... É para a próxima cidade... E eu mal tiver o Charmellion... Vou começar a usar o PJ... Nas batalhas no início... Ou se calhar até vou começar a usar aqui uma beca... Não sei... Espera... Eu sei que o caminho não é este pessoal... Eu vou pelo caminho certo... Depois... Quando tiver a vontade já venho explorar mais... Agora... Este gaj não fala comigo... Que eu se... SI.... SI.... Iaaaaaaaaaah... Ok... Vem, fa... Vai... OHHHHH PJ Eia não fico esperando Teko NÃO NÃO Fogo por favor tem um ataque fraquinho meu Eu quero apanhar o Pikachu Eu quero ter um pokémon de eletricidade Fight O que é que o Grove faz? Eu não sei Pokémon Sumaria Vamos ver o que é que o Grove faz que eu não sei Como é que se vê o que é que o Grove faz? Grows Baixa-lhe o ataque Fogo com o Scratch Vou lhe matar logo a primeira e Fogo eu não queria nada que isto acontecesse Vamos Yes, yes, és meu Pikachu Thundershock Sim, ok Agora vamos usar a mochila Onde é que está a Pokébola? Vamos usar a Pokébola Tijela usou a Pokébola Apanhei segundo Pokémon Pikachu Agora tipo vou virar o boné para trás Fiu Este Pokémon é meu Eu já não lembro o que é que ele dizia Por acaso Pikachu Pokédex Ok Não vai se chamar Pikachu Ainda bem que veio por Poção Fiz Agora eu vou recuperar a vida dos Pokémons No instante pessoal Vamos aqui de volta a esta cidade Com o Speed Up Como é óbvio não é Pokémon Yes, Heal Sim, de facto gostaria de dar Heal nos meus Pokémons E agora vamos voar outra vez todo o gajo Brrr 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 Ah não Eu pensava que a eletricidade era forte contra o próximo ginásio Que é o de pedra Mas não, não é Ok Portanto aqui está um líder de ginásio Está aqui De ginásio Está aqui um dos gajos que tem mania que é pro Mas não é É o Rick Usou o Widow Vamos usar o Pacho Como é óbvio vamos usar o Ember Pronto Super efetivo Como podem observar Vai usar a Caterpie Eu vou usar o Ember outra vez A minha A minha estratégia é sempre para dar assim Um rush Até nível 16 E depois A partir de nível 16 Começa a evoluir os outros Pokémons que eu tenho Ok Portanto vamos usar o Ember outra vez Pronto Eu aqui nesta selva só irei usar o Ember Pronto Faço os combates mais depressa Não perco vida E ganho boa experiência Por agora né Por estes níveis Pronto Pronto Já estou quase a nível 2 Como pode A nível 12 Antidote fixe Olha para mim estou deficiente Might be Ok Terceira porrada Que vamos ter Caterpie Vou usar o Ember Pronto Nível 12 Caterpie Então vou continuar a usar o Ember Até acabar Se calhar Não sei Antony Ganhei o Antony Please Fiz não há aqui nada Yes Não há aqui nada E tu vais querer lutar Né Palhaço Sabias que os Pokémons Eia Né Pia Os Pokémons voem Man Eis os Pokémons voem Estamos bonitos Vamos usar o Ember Super efetivo E vai Evoir Ah Evoir Também não vai Né Mas Nível Nível 13 Já Que se encontra este Pokémon Muito Bonito Olha aprendi o Metalclaw Ok Ganhei 108 de experiência Pois agora que perdeste És uma porcaria Olha um Pikachu Ah Eu vou deixar ele fugir Eu não quero matar o Pikachu Eu não quero O que é que tu queres man Widow Fight Ember É puto Isto para mim é Sabes que que é fácil Nada a ver Ok E já estamos na nova cidade pessoal Já estamos em Pewter City Portanto Vamos agora a clínica dos Pokémons Do centro Pokémon Vou recuperar a vida aos Pokémons E Ok Portanto Vamos lá Ver o que é que há aqui Se há alguma Primeiro vou dar a volta a cidade Só depois é que vou para o ginásio Aqui não há nada decente Preciso do cut Vou ver o que é que há Vai Pokéball Opção Antidota Waking Repel Não ainda não vou comprar estas coisas Hum O que é que tu tens para me dizer sócio Não Ah Devia ter carregado esse Sim Ok Obrigado Não quero Ok agora este vai me dar os sapatos né Não vou ter que lutar É puto aqui pensam todos que eu sou burro man Já viram Pensam todos que eu sou burro aqui Ela estava a falar do Clefairy não sei o que e eu Ah Pita por favor Nidoran Bow 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 Pokémon Outsider Ah pokémons do trade Que ganhamos através do trade É pena que eu não tenha como fazer trade Stone Gray City Pst Yes Hard work No I don't know Repel Ah Wow Pst Que que há aqui Technics Wow Muito Útil Ok vamos lá ver Pronto eu acho que já explorei a cidade Mas eu queria deixar o ginásio Para o próximo episódio não sei E talvez assim em off camera Evolir os pokémons um pouco Não sei o que que acham pessoal Desta ideia 10 minutos de vídeo Epá é pouco Eu vou evoluir aqui Os pokémons uma Ah não agora vou explorar aquela parte Parecia Metapod Vou fugir Depois só se me sentir a vontade é que vou Para ali Tijela encontrei uma possão Uau 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 Não 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 Por aqui não Também aqui não dá Tem que passar por aqui em qualquer dos modos Por isso Vamos lá Gataway safely Caterpie Run Eu quero ir para aquela parte man Widow Please E agora Não não Caterpie Não quero lutar agora Queres Fonix É puto Tu irritaste-me Não Claro que falhares Teves-me porcaria Ai É que não Tu estás morto Ya vou ver se consigo passar Evolir de nível Morre Nível 14 Faltam mais dois níveis E vou evoluir De nível Não é claro Olha aqui uma pokébola Pokébola Olha por acaso era mesmo uma pokébola Hum Vou fazer run Daqui Não Uma Caterpie Ok Será que aqui alguma coisa Está bem? Não quero lutar Hum Ok Vamos fazer run daqui E Não Não há nada aqui decente Oh Boas Kakuna Ah tu deves dar boa experiência E que tal eu Ah Pessoal é assim Penso que já esteja assim no tempinho do vídeo Já atingiu aquele tempinho Aquele tempo né Vocês sabem Será que já estive neste lado? Não não estive Eu mesmo Ok É para o pessoal É assim Eu vou Dar o Baza Não é? Deste vídeo Deste episódio Ah E portanto Até ao próximo episódio Eu vou ver se consigo ter o Char Sim Quase O Charmander Quase a evoluir Para Charmelion E vou começar a gravar a partir dessa parte Se calhar não vou gravar hoje né Mas Ah Eu vou gravar Logo quando Tiver tempo Pronto Quando tiver tempo Eu vou gravar a evoluir Não se preocupem Até parece que alguém se está a preocupar Dizem vocês Mas Oh Ok Muito fixe Não é? Ok portanto Vamos aqui agora Estou a dizer ok Boas vezes porque tenho swag Então É assim Vou acabar o vídeo por aqui Ao pé das flores É assim pessoal Deem like Comentem Se vocês não comentarem Eu vou Vou ir a vossa casa Desculpa quem vocês são E tiro-vos uma foto Nuz e exponho nas redes sociais E vocês vão querer dar likes para sempre Não é? É assim pessoal Fiquem Espero que tenham gostado do vídeo Fiquem bem E até a próxima